Continuando com os nossos cursos, vamos chegar na nossa sétima aula, onde a gente vai reunir as informações que a gente levantou até agora, é somente das últimas quatro aulas sobre canais, sobre a insinuação e a dinâmica de canais e transinuação, para discutir a diversidade fluvial, para discutir o porquê os rios são diferentes um do outro, e mais especificamente, para classificar esses rios como trechos de rios homogêneos, como é que a gente consegue classificar e diferenciar esses rios como tipos de rios diferentes, fazer tanto a classificação quanto a caracterização. Já para adiantar para vocês, a gente tem que entender que essas classificações, elas são feitas, você tem vários métodos de classificações, certo? No caso da gente, a gente vai usar um método específico, o método de estilos fluviais, que é um método que começou a ser desenvolvido no início do ano de 2000, e a partir de 2005 foi consolidado, sendo utilizado em muitos lugares do mundo. E dentro da classificação dele, que é como ele tem uma classificação muito morfológica, como a gente vem falando, vai ser importante para a gente, visto que nós temos poucos dados da dinâmica fluvial, então a gente tem que partir para a morfologia fluvial, para a forma fluvial, para conseguir inferir as informações de dinâmica. Então, então, avalia a forma para inferir as informações da dinâmica fluvial. Então, é isso, para chegar nessa classificação de estilos fluvial, a gente vai ver alguns elementos anteriores, algumas informações anteriores, mas a gente vai ter um foco na parte prática nessas classificações de estilos fluviales. Mas vamos lá. Antes de tudo, vamos ver de uma forma geral o que é que gera essa diversidade fluvial, certo? Então, o que é que vai fazer com que os rios sejam diferentes? E o mais importante é o seguinte, a gente não pode classificar o rio como um todo, certo? Então, a gente tem que classificar por trechos, que o mesmo rio vai ter características diferentes dependendo da posição, dependendo do trecho do rio. Dependendo do trecho do rio, ele vai ter características diferentes, então o objetivo da gente é conseguir identificar quais são essas características diferentes. Quando é que o tipo do rio modifica? Então, quando é que um trecho com as características homogêneas passa a ser outro trecho com características diferentes? E o porquê isso acontece? Basicamente, quando a gente pensa na diversidade fluvial, ela pode ser resultado de dois elementos, de duas questões gerais. Dentro do mesmo rio. Então, vale a diversidade dentro do mesmo rio. O primeiro elemento é a própria sequência dentro do rio, do chamado rio contínuo, do contínuo fluvial, que a gente já falou nas outras aulas, que é aquela perspectiva do perfil longitudinal, que o rio começa com declividades mais altas, ou seja, a cabeceira do rio vai ser mais íngreme, com o passar do tempo a cabeceira vai... a declividade, o gradente do rio vai diminuindo, e o rio vai ficar mais plano. E nesse processo desse rio contínuo, dessa continuidade do rio, ao mesmo tempo que meu gradiente vai diminuindo, que a declividade do meu rio vai diminuindo, a energia vai diminuindo, os meus tipos de unidades vão modificando, minha deposição vai aumentando, o meu nível de textura vai diminuindo, como a gente viu lá na segunda aula. Isso é a perspectiva geral do rio contínuo. Além dessa modificação baseada nessa continuidade do rio, você também pode ter a modificação baseada na modificação de características ambientais. Então, uma série de características ambientais podem modificar dentro de uma mesma bacia hidrográfica, ou seja, dentro do mesmo rio, e ele vai modificar as características. Então, aí você pode estar dentro do mesmo rio variações na geologia. Não só nos tipos de rocha, não só na litologia, mas também a influência da estrutura geológica, como, por exemplo, falhamentos, zonas de desilhamento, etc., nas características do rio. Então, por exemplo, o rio pode vir correndo com uma determinada característica, e em determinado ponto, por exemplo, com planos de inundação, etc., em determinado ponto ele se encaixa num plano de falha, e esse rio deixa de ser, deixa de ter planos de inundação, porque agora ele está num vale mais estreito. Então, é uma variação geológica. É uma questão de modificação na estrutura geológica, certo? Que faz com que o rio apresente um tipo, característica diferente, trechos diversos. A própria variação topográfica vai gerar modificações nos tipos de rios, então, a gente pode estar numa área de platô, e quando descer dessa área de platô, eu vou ter uma modificação no meu tipo de rio. Dentro do mesmo rio, pode passar por áreas com climas diferentes, então vai ter uma porte de água, vai ter um input de energia diferenciado, e isso vai gerar também tipos de rios e diversidade nessa questão dos canais. Então, um rio pode nascer numa área úmida, que ele vai ter umas características, e depois passar por uma área semiária, e depois voltar para a área única, então ele vai ter características diversas. Ou então, isso não vai acontecer no Brasil, mas eu tenho um rio que ele vai nascer em uma determinada área, e em outro momento ele está passando por um trecho, que esse rio recebe água de desgelo, de montanha, por exemplo, então vai ter características bem diferentes, com uma porta de sedimento muito diferente. Até também, variações biogeográficas, então, a biogeografia, a presença ou não da vegetação, pode influenciar diretamente ou indiretamente com as características fluviais, desde a estabilidade das margens, até a relação dos processos hidrológicos, das respostas hidrológicas, então a questão lá de infiltração, dos comandos espeficiais, do fluxo de base, do fluxo de retorno, etc., pode ser afetado, como também fatores antrópicos. A gente tem que entender que quando a gente avalia a diversidade fluvial, a gente está avaliando, quando está avaliando a diversidade fluvial dentro da hemofologia fluvial mais aplicada, a gente está avaliando o que acontece no momento atual, por exemplo. E vai incluir as modificações antrópicas, então, a gente pode ter desde rios realmente artificializados, canalizados, alguma coisa assim, como, por causa de modificações antrópicas, a gente tem modificações nos tipos de rios. Então, por exemplo, a formação de novas áreas alagadas a partir das barragens. Então, são formas, o soterramento de canal por causa de barragem, remoção do plano de fundação, então, são criação de DICs artificiais, por exemplo, DICs marginais artificiais. Então, são todos fatores antrópicos que vão modificar a diversidade fluvial. Então, é importante para a gente identificar também esses elementos antrópicos. Então, basicamente, isso pode gerar modificações e normalmente vai ser a variação das características ambientais que vão gerar diferenciações naquele perfil hostudinal e nas características relacionadas com a teoria do rio contínuo, com essa continuidade evolutiva do rio, né? Então, às vezes, a gente tem modificações nesses elementos que vão gerar modificações naquele perfil ideal dentro daquele... Por exemplo, a gente sempre está vendo os perfis ideais, a evolução ideal do rio, etc. Então, modificações nesses elementos vão gerar modificações naquele perfil ideais. Como eu falei para vocês, o mesmo rio pode apresentar trechos com características organização e comportamento diferenciado. Então, no mesmo rio vai ter trechos diferentes e vai caber a gente identificar essas variações. Então, como é que a gente faz para classificar os trechos sul-viários? Como é que a gente vai fazer para fazer essa classificação? Basicamente, a gente vai ter que identificar alguns condicionantes, certo? Alguns condicionantes que são controladores do rio. A gente pode ver tanto na parte de canais na parte do plano de iluminação, a gente tem muita discussão, por exemplo, sobre a questão de coesão do sedimento, mas principalmente que estava tudo muito relacionado com a questão de energia do rio. Então, por exemplo, é um dos elementos que a gente vai levar em consideração. Quando a gente pensa nos condicionantes que vão controlar essa diversidade, ou seja, aqueles elementos que vão fazer com que o rio seja diferente de um trecho do rio seja diferente de outro trecho do rio, são as condições de vazão. Tanto o volume, quanto a velocidade, quanto a energia, consequentemente, a energia do rio. o gradiente do canal, ou seja, se o canal é mais íngreme ou é menos íngreme. Relacionado a isso, também a gente tem a largura do vale, se o vale é mais estreito ou mais largo, ou seja, aquele vale mais estreito vai fazer com que eu tenha menos áreas disponíveis para depositar sedimento. Se o vale for mais largo, eu vou ter mais áreas disponíveis para depositar sedimento. E o gradiente do canal em si, ou seja, da equilibridade do canal em si. se o canal é mais íngreme ou menos íngreme. E outro elemento que vai condicionar bem a diversidade é a textura do leito e da margem. Então são caracteres que a gente sempre identifica. Então qual a textura do leito do rio? Qual a textura da margem do rio? Qual o gradiente do canal? Quais são minhas condições de vazão? São condicionantes controladores. Esses elementos que vão controlar a diversidade, a variação dos tipos de rio. O resultado daquelas variações da própria continuidade do rio e das variações dos elementos ambientais vão gerar variações nesses três elementos. Então avaliando esses controles também a gente vai avaliar quais são as unidades e formas que a gente tem no canal é na planície. De uma forma geral, a classificação a gente vai fazer a partir do conjunto de formas do canal é na planície. Então qual é a morfologia? que faz morfologia que faz morfologia exigente no canal e as morfologias exigentes na planície. E a partir dessa morfologia ainda faz a classificação, mas identificando quais são os controladores. Então identificando as condições de vazão dessas áreas, identificando o gradiente dessas áreas, identificando a textura do leite da margem dessas áreas. Então são sonamentos que a gente vai ter que identificar. E o primeiro passo nessa identificação, essa diferenciação, é identificar quais são os trechos. Então como eu falei, o mesmo canal pode ter trechos com estilos de rio, trechos diferentes, trechos com estilos de rio diferentes. O mesmo rio pode ter uma área que ele tem um multicanal e uma área que ele só tem um canal. A área que ele tem a margem rochosa e a área que ele tem as margens arenosas. Então cabe a gente identificar essas variações desses trechos, delimitar esses trechos. Então esse trecho fluvial, que vai ser chamado em inglês de rio, que é uma parte de um rio que opera sob condições características homogêneas. Então, cada trecho vai ter condições características homogêneas e podendo ter extensões diversas. E essas transições, esses trechos, a transição entre um trecho ou pode ser abrupta ou mais sutil, mais gradual. Então ele pode vir com a evolução de um tipo de trecho e ter essa transição abrupta. Então aqui eu não tenho a planestimulação de um determinado, a partir de um determinado determinado ponto. Ele começa a ter a planestimulação ou então pode ser gradual, como por exemplo nessa parte que ele tem a planestimulação de um lado e não tem no outro e com o passar gradualmente ele vai tendo a planestimulação dos dois lados. Então pode ser tanto abrupta quanto gradual. normalmente o que acontece é que as transições graduais estão muito mais relacionadas com a questão da continuidade do rio, da evolução contínua do rio e as transições abruptas estão mais relacionadas com variações abruptas em alguma das condições ambientais ou na topografia ou na geologia ou no clima por exemplo alguma modificação antrópica que vai gerar essas condições abruptas. Então a gente tem que identificar quais são essas variações como é que se der essas variações quais são os limites a gente identificar daqui para cá um tipo de rio desse ponto para frente é outro tipo de rio então o objetivo é tentar identificar isso então a parte prática da disciplina da gente vai estar bem focada nisso. e quando a gente faz essa identificação das transições então a gente vai identificar a transição pela modificação morfológica pela modificação nas formas do rio e quando a gente identificar a gente pode procurar que nesses pontos possivelmente a gente vai ter essa mudança nos controles ou nas condições fluviais então de vazão ou de textura etc de geologia de topografia então nessas transições que a gente vai ter uma variação naqueles elementos então para ficar mais fixo a ideia do rio contínuo da continuidade do rio na continuidade do rio contínuo a relação da teoria do rio contínuo com a diversidade fluvial então com a variação do mesmo rio pela evolução da continuidade do rio ou seja saindo lá das cabeceiras índimes indo para a parte mais plana como é que isso vai afetar a diversidade fluvial lembrando que isso é um modelo ideal que pode ser modificado por vários elementos então como por exemplo a variação das condições ambientais das características ambientais como litologia como estrutura geológica como topografia como clima como biogeografia como atividades antrópicas então tudo isso pode afetar essa continuidade pode modificar essa continuidade mas de uma forma geral aí pode compreender o rio de uma forma contínua levando em consideração alguns elementos algumas questões primeiro o rio vai começar justamente onde os processos de encosta começam a dar espaço nos processos fluviais então o primeiro passo da continuidade do rio do início do rio ou seja aquele fluxo de água que se concentrava nas encostas que estava correndo por cima das encostas começa a se concentrar em um ponto no fundo do vale e começa a formar um canal então a intensa processos de encostas começa a dar espaço a esses processos fluviais continuando quando começa a ter essa concentração de água no fundo do vale vai chegar um ponto que vai começar a existir uma incisão vertical no fundo do vale ou seja vai começar a gerar realmente um canal no fundo desse vale ou seja a gente vai ter essa incisão vertical no próximo ponto continuando seguindo nessa perspectiva da continuidade do rio após eu ter essa incisão vertical ou seja eu vou ter a formação do canal no primeiro momento eu não vou ter a deposição do sedimento e no segundo momento minha energia vai começando a baixar um pouco e eu começo a ter a acumulação de sedimentos dentro do leito dentro do canal ou seja começa a ter formas sedimentares no leito do canal então começa a depositar primeiro no leito do canal e num próximo momento essa deposição também começa a ocorrer como planicilino das sentes contínuas como a gente chamava de spot food plants ou seja pequenas áreas fora do canal que o fluxo do canal extravasa e vai jogar sedimento nessas áreas isoladas formando essas planicilino nas sentes contínuas isoladas até que chegar ao ponto que essas planicilino vão ser dominantes então nas duas imagens do rio a gente vai ter planicilino da ação então chega no ponto que o rio ele é não confinado ele vai extravasar por dois lados ele vai extravasar pelas duas imagens e vai formar em qualquer planicilino nas duas imagens e para finalizar seria aquele último ponto dos processos fluviais que é onde os fluxos fluviais começam a interagir com os fluxos de maré já perto do nível de base geral que é o nível do mar então no momento que ele começa a interagir com os fluxos de maré você tem uma diminuição da importância dos processos fluviais e um aumento da importância desses processos relacionados com a maré relacionados com a dinâmica costeira então basicamente esse contínuo vai gerar tipos de rios diferentes se a gente pensar em estilos de rios e características gerais que a gente viu até agora a gente começa com o início dos processos fluviais com a área que a gente não tem incisão no fundo vale começa com o início de um canal inicialmente sem sedimento começa que o início de um canal inicialmente sem ter depósitos sedimentares sem ter unidades sedimentares então com todas aquelas unidades rochosas que a gente viu dentro do canal depois o canal vai ficando menos íngme vai perdendo energia então começa a acumular sedimentos no meio do canal começa a formar por exemplo as plantas de inundação as barras longitudinais depois de um tempo o canal continua perdendo energia continua ficando um pouco mais plano eu começo a ter a presença de plantas de inundação dos contínuos então uma margem de depositação na outra não tem então tem uma margem que tem processo de deposição outra margem de processos erosivos é ter um rio parcialmente confinado ele vai extravasar apenas de um lado depois de um tempo ele começa a extravasar dos dois lados e formando um rio não confinado um vale não confinado para depois chegar na parte final dos processos fluviais quando você está interagindo com a maré continuando chega na seguinte questão como é que a gente vai conseguir separar os tipos de rios então a gente já vê uma série de ideias de como a gente controla essa diversidade mundial já consegue identificar se tem que entender alguns tipos de unidades e tal mas como é que a gente separa os tipos de rios como é que a gente classifica os trechos como é que a gente separa um trecho de outro trecho então para fazer isso seguindo a metodologia dos estilos fluviais que é a metodologia que a gente vai utilizar em campo como eu falei para você tem vários outros tipos de classificação que não tem tempo para abordar todas elas a gente vai seguir a gente vai utilizar uma sequência de chave de classificação então elementos que a gente precisa identificar para poder classificar adequadamente e quais são esses elementos primeiro que é a chave principal de classificação que vai ver que a classificação geral vai ser baseada nessa primeira questão é a configuração do tipo de vale o que é que é isso é identificar se o vale é confinado parcialmente confinado ou não confinado como a gente já viu em vários momentos confinado vai ser aquele vai ser aquele vale que o canal vai estar em contato direto com a encosta ou seja eu não vou ter planilha de inundação eu não vou ter extravasamento do fluxo e a formação da planilha de inundação parcialmente confinada quando você tem uma planilha de inundação só de um dos lados só em uma das margens então eu vou ter o extravasamento só em uma das margens e o não confinado quando eu vou ter a planilha de inundação nas duas margens dos canais obviamente que isso vai ser controlado com uma série de elementos como por exemplo o gradiente do canal a energia que você tem no canal etc então isso é de uma forma geral qual é o tipo de configuração do vale ou seja confinado ou parcialmente confinado o número de canais então isso aqui isso a configuração do vale a gente vai fazer para o canal para o rio inteiro então vai ter parte do rio que eu não vou ter planilha de inundação parte do rio que eu vou ter planilha de inundação só de um dos lados e parte do rio que eu vou ter planilha de inundação nas duas margens então o elemento chave inicial é justamente identificar as áreas que você tem e as áreas que você não tem planilha de inundação continuando o segundo passo seria identificar o número de canais isso é uma coisa importante de uma forma geral às vezes pode parecer até muito confuso o rio tem mais de um canal mas vai ser bem importante principalmente por rios maiores que vai ter a prensa de barras vai ter a prensa de ilhas etc então eu vou ter quantos canais vou ter um canal único todos os trechos do rio tem canal único ou vai ter trechos que esse canal único vai se subdividir em mais de um canal então eu vou ter mais de um canal se eu não vou ter multi canais vou ter dois acima de três canais quantos canais eu vou ter ou então ou até se existe o canal incisa que muitas vezes não vai existir o canal como a gente viu vai ter áreas que a planilha de inundação vai preencher todo vale eu não vou ter o canal escavado certo por exemplo em áreas pantanosas então basicamente como é que a gente faz essa classificação do número de canais quando não existe canal então a gente coloca a inexistência de canal ou então canal descontínuo a gente pode não ter canal de uma forma geral pode ter o canal descontínuo ou seja um canal que ele não tem uma continuidade que ele tem um trecho depois ele para de existir depois ele tem outro trecho ele normalmente tem o canal descontínuo um canal ou seja de canal único ou multicanais certo normalmente se diferencia de um a três canais ou seja se não for canal único se for dois ou três canais e acima de três canais mas a gente pode simplesmente trabalhar com a inexistência do canal com canal singular com canal único ou com multicanais então identifica quais são as áreas que tem canal único as áreas que tem multicanais então posso ter um canal único com baixa sinosidade um canal único com alta sinosidade até três canais acima de três canais como eu falei para vocês se classifica muito isso até três canais e acima de três canais mas a gente pode trabalhar simplesmente com múltiplos canais a própria sinosidade do canal o que é a sinosidade é para a gente saber se o canal vai fazer muita curva ou não ou seja o canal é mais retilíneo é mais sinuoso é mais tortuoso então tem toda uma classificação de sinosidade tem a fórmula da gente calcular a sinosidade mas isso na parte prata tem que ver isso melhor então basicamente a forma de calcular a sinosidade é você ver qual é você vai calcular o tamanho do canal então você vai seguir o canal e calcular qual é o comprimento do canal eu calculei todo o comprimento do canal e vai dividir pelo comprimento do vale então aqui o meu vale a margem do vale está nesse ponto está nessa linha daqui e a margem do vale está nessa linha então o meu vale é retilíneo e o meu canal como eu estou em uma área muito plana com o plano de ensino da ação meu canal está lá sendo extremamente tortuoso nessa plano de ensino da ação então é basicamente isso o comprimento do canal dividido pelo comprimento do vale que vai dar um valor a partir de 1 obviamente de 1 até 1,05 para canal retilíneo para baixo sinuosos ou tortuosos que é o canal que ele vai ter muitas curvas mas vale salientar o seguinte como eu falei é o comprimento do canal dividido pelo comprimento do vale só que muitas vezes o vale tem um controle normalmente estrutural que ele faz com que o vale faça a curva então qual é a ideia essas áreas por exemplo essa área entre esse pedaço do canal e esse outro pedaço do canal essa parte do meio é uma plana de ensino da ação porque o meu vale a margem do meu vale está aqui fora porque o meu vale é retilíneo nessa imagem do lado direito não aparentemente o meu rio é tortuoso só que esse ponto essa área aqui do meio entre esses dois pontos do canal não é plana de ensino da ação é encosta isso aqui é um morro o meu rio está fazendo uma curva porque meu vale está fazendo uma curva ou seja minha encosta não é retilínea então minha encosta está fazendo uma curva aqui por causa desse morro por causa de uma questão mais veológica uma questão mais estrutural então meu vale também está fazendo uma curva então para calcular a sinosidade antes de tudo a gente tem que identificar qual é o limite do meu vale e a gente identifica qual é o limite do meu vale identificando a plana de ensino da ação se eu não tiver plano de ensino da ação como aqui eu não tenho um plano de ensino da ação o meu limite do vale é junto com o canal então meu vale está fazendo curva então aqui quando a gente for calcular a gente vai calcular a distância do canal o comprimento do canal então vou seguir aqui o canal e calcular o comprimento e o comprimento do vale só que nesse meu caso o meu vale também está fazendo curva então para calcular a sinosidade é o primeiro passo que a gente já vai estar aqui em cima também na configuração do vale é identificar as planas de inundação se eu tenho planas de inundação nos dois lados então meu vale está sendo retilíneo se eu não tenho é porque o meu vale está fazendo curva então vou calcular o comprimento do vale o comprimento da plana do canal e o comprimento do vale para poder calcular a minha sinosidade tem outro elemento que a gente precisa calcular também o outro ponto é identificar a estabilidade lateral do canal então a estabilidade lateral do canal vai identificar se meu canal ele vai ser estável ou estável lateralmente ou seja se dentro da dinâmica desse canal ele trabalha ele faz por exemplo migração lateral ele tem como dinâmica esse comportamento dele na migração lateral ou seja meu canal vai para um lado ou para o outro se minhas imagens são estáveis ou não certo então isso vai ser extremamente importante também para identificar o comportamento desse canal então a gente vai trabalhar por exemplo com a textura com tudo aquilo que a gente viu na segunda aula sobre resistência do canal então a textura do canal a coesão de segmento a presença de vegetação para poder identificar essa estabilidade e obviamente vai ter uma série de indícios que vão mostrar que pode ser estável ou não ser estável então a presença da vegetação marcas de antigos canais como a gente vê naquela questão da migração dos meandros que a gente viu nas últimas aulas na questão da migração lateral do canal que vai gerar também uma modificação no meandro que vai identificar essa estabilidade lateral então se o canal está indo para um lado ou para o outro se não está indo se ele tem essas marcas de migração lateral e aqui na realidade ele vai identificar toda a estabilidade lateral então todos aqueles elementos que a gente viu da dinâmica do canal que são considerados para a estabilidade lateral desde a questão da migração do meandro até os processos de avulsão ou seja, a variação da posição do canal ou seja, o canal está correndo para um lado depois do enchente ele vai correr pelo outro lado questão da modificação brusca até também a questão do entrelaçamento do canal ou seja, naqueles rios entrelaçados que tem muita barras arenosas como a gente viu são rios que nesse processo de entrelaçamento as barras arenosas vão muito se modificar para um lado para o outro o que eu quero deixar claro aqui quando eu falo migração estabilidade lateral do canal vai contar inclusive nesses casos que o canal é de multicanais que o Rio tem multicanais então não tem só um canal tem muitos canais então aqui eu tenho uma área que o canal vai por exemplo se dividir em duas partes então ele vai vir para esse lado e vai vir para esse lado tem dois canais aqui por exemplo nesse trecho aquele canal único que vem aqui se divide em dois então se um canal até um secundário desse tiver migração lateral a gente leva em consideração questão de expansão do canal de contração do canal tudo isso é levado em consideração para identificar essa estabilidade lateral então a ideia quando a gente separa um trecho do Rio é que ele tem essas características que a gente vai apontar aqui nesse slide homogêneas a própria geometria do canal que é aquele elemento que a gente viu na aula sobre canais sobre geometria do canal são canais simétricos tem imagens simétricas imagens assimétricas imagens compostas quem não lembra é só olha lá se tem imagens irregulares se o leite é rochoso se o leite é arenoso se o leite é cílto que é agiloso então qual é a geometria do canal a geometria do canal está mais relacionada com a questão das imagens mesmo se é simétrico assimétrico composta irregular e também tem um outro ponto que é sobre a textura do leite o gradiente do canal é um elemento que vai ser importante para a gente que vai ser um dos grandes controladores da energia do canal então qual é a declividade do canal o gradiente pode ser classificado pode ser calculado de várias formas pode ser calculado como declividade normal então como grau como porcentagem como se calcula a declividade normalmente ou também pode ser classificado utilizando outras unidades como por exemplo metros por quilômetro que é uma das unidades mais comuns se é utilizado o que é que significa metro por quilômetro é você ver a variação de altitude em um quilômetro ou seja em um quilômetro qual foi a variação de altitude do meu rio então em um quilômetro esse rio variou 7 metros de altitude então vai ser 7 metros por quilômetro por exemplo então vai ter esse nível de gradiente ou então muitas vezes tem metro por metro também tem várias formas de calcular o gradiente dentro da ideia de calcular o gradiente também é importante a gente calcular a força do canal a força do fluxo certo então qual é a força do canal então a gente vai ter que ter uma ideia se a gente não tiver a mensuração em campo ou seja se a gente não tiver dados específicos de campo sobre a energia do canal sobre a velocidade etc então a gente vai ter que trabalhar com a modelagem matemática para calcular a força do canal isso é uma das coisas que a gente vai fazer na prática que a gente vai relacionar potencial volume de água com a declividade com a potencial velocidade do canal com o gradiente do canal e a gente vai ter que ficar com as unidades geomórficas dominantes do canal então quais são aquelas unidades geomórficas que vai mais se repetir naquele trecho não só a que vai mais se repetir mas todas as outras mas dando ênfase para a unidade geomórfica que se repete mais e obviamente a presença ou não de planos de inundação que a gente já viu lá em cima na configuração do vale vai identificar quais são os tipos de planos de inundação que existem então a gente vai ver se é um tipo de planos de inundação de alta energia de baixa energia de energia média que tipo de material você tem nessa planos de inundação quais são as unidades que tem nessa planos de inundação também e por final vem com a textura do material de leito certo? também na geral da geometria do canal mas vem com a textura do material de leito se o leito arrochou se o leito aranô se o leito é de cascário o que é que a gente tem nesse material de leito e por fim avaliar quais são os controles primários da morfologia fluvial ou seja identificar por exemplo quais são os níveis de vazão qual o gradiente qual é o principal característico que vai controlar esse meu canal eu tenho uma baixa declividade qual o meu nível de energia desse canal então fazer como se fosse um resumo dos elementos principais desse canal então quais são aqueles elementos que vão controlar a morfologia desse canal desse trecho e com isso a gente pode fazer por exemplo dentro de uma avaliação um trabalho como esse um perfil longitudinal e na avaliação desse perfil longitudinal esse aqui é um perfil longitudinal bem dentro do contínuo do contínuo fluvial então primeiro primeiro uma área sem canal depois a presença de algumas áreas alagadas de canais de canais contínuos depois canais confinados depois canais parcialmente confinados para chegar nos canais não confinados como esses aqui do final e aqui você tem qual a configuração do vale qual a unidade do canal dominante qual o tipo de fluxo de planos de inundação tem aqui planos de inundação de alta energia não coesiva planos de inundação de média energia de baixa energia qual é a forma de produção de gênese da planos de inundação se é por agressão vertical se é lateral qual o tipo de gênese da planos de inundação o que a gente tem de estabilidade lateral aqui na verdade a gente está identificando quais são as formas de instabilidade lateral expansão do canal contração do canal avulsão mudança migração migração do canal migração do meandre perdão etc então qual a forma de migração lateral qual o número de canais qual o nível de sinuosidade qual a geometria do canal qual o nível de declividade então ou seja qual é o gradiente qual o nível de energia qual a textura do material de leite para chegar nos controles do rio então esse tipo de rio lateralmente não confinado sem canal vai ter baixa declividade não vai ter canal vai ter sedimento muito fino etc e você faz meio que um resumo dos principais elementos que você vai ter nessas áreas então o ideal é a gente conseguir fazer alguma coisa como isso na parte prática da gente diferenciar os tipos de canais e conseguir classificar esses tipos de canais então só para dar uma resumida o ponto principal da classificação do agente vai ser baseado no confinamento vai ser baseado na configuração do vale então a parte da configuração do vale a gente consegue identificar todo o resto lembrando para identificar a configuração do vale a gente tem identificado depois a mudação então entender a área dos vales confinados então a gente tem toda uma variedade de rios confinados como áreas de capiceiras íngremes como áreas de rios em garganta ou rios em cânion também área de vales confinados com pequenas áreas de segmentação inclusive com a presença de pequenas áreas de planos de inundação então menos de 10% de planos de inundação vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco a gente vai ter os canais parcialmente os tipos de rios parcialmente confinados então a gente tem o tipo de rio parcialmente confinado controlado de leito rochoso de leito não rochoso etc entre outros os tipos de rios não confinados que também podem ser chamados de rios aluviais então rios que tem uma predominância de sedimentação fluvial que tem uma base de sedimentação fluvial tem desde rios com meandros ativos ou seja rios que a plantação é mais arenosa até rios com meandros passivos ou seja que eu não tenho porque eu tenho quantos meandros ativos e esses meandros estão migrando para um lado ou para o outro então você tem uma série de elementos que identificam isso como o rio de suez o scutoff os cortes de meandros etc e você dá essa migração lateral nesse rio esses crescimentos essas modificações de meandros como rios com sedimento mais fino com sedimento mais coesos mais estáveis com maior estabilidade lateral entre outros aqui é um exemplo de rio entrelaçado de rio anastomosado também tem sedimentos finos tem plantação com sedimento fino mais estáveis os rios entrelaçados que tem uma plantação com sedimento mais grosseiro tem a prensa de tem a predominância de barras arenosas e tem uma baixa estabilidade lateral então você tem uma migração grande dos canais e com também canais não confinados perdão rios rios não confinados trecho e trecho não confinados que eu não tenho a sequência de um canal contínuo tem um canal descontinuo que termina em pequenos pequenos alagados em áreas pantanosas etc para finalizar a aula só para dar um só para mostrar de uma forma geral mas não vai se prender muito nisso agora porque na parte prática da gente o foco vai ser essa metodologia dos estudos roviais então vou falar só rapidamente sobre ela mas quando a gente for utilizar ela na prática a gente vai ver direitinho como é que a gente vai identificar os elementos então vai ser uma metodologia baseada na classificação hierárquica alinhada ou seja vai ser uma chave de classificação que a gente vai seguindo essa classificação que é basicamente essa identificar qual é o confinamento do vale como eu falei para vocês se ele é confinado ou seja o canal está junto da margem do vale não tem o plano de sinundação posso ter plano de sinundação mas em uma área muito isolada até 10% da margem pode ter plano de sinundação em área que eu tenho entre 10% e 90% com plano de sinundação eu estou numa área parcialmente confinada e naquelas áreas que eu tenha mais de 90% das margens com plano de sinundação nas áreas laterais não confinadas e a partir dessa classificação inicial você tem uma série de outras chaves de classificação de serem imagem clássica de taberninha clássica mas ela é mais ampla do que essa então isso é uma como eu falei uma classificação mais ampla mas você tem classificações mais detalhadas e normalmente para cada rio para cada bacia para cada área que você estuda é criada uma nova classificação a ideia geral da classificação de estilos pluviais é que é uma classificação aberta certo então ela consegue ser notado bem as necessidades das áreas que você pode trabalhar já que ela é baseada em elementos de gerais que você identifica para cada rio dependendo das cartéis que do rio você pode ter novos elementos e criar novas classes aqui é só a tradição daquela parte um pouquinho mais detalhada então você tem a configuração do vale você tem para cada tipo de configuração você tem outras opções vale para vale aluvial que é o vale não confinado você tem o canal presente ou contínuo o canal descontínuo ou inexistente e assim você vai criando uma chave de classificação mas como é que a gente faz para interpretar essa diversidade depois que a gente classifica essa diversidade e avalia essa diversidade como é que a gente vai interpretar quais são os principais questionamentos que a gente tem que fazer então identificar as unidades fluviais não é uma coisa que a gente tem que fazer obviamente mas a gente tem que identificar também para cada unidade fluvial qual é a relação forma e processo como é que ela se forma como é que se dá dinâmica dessas unidades isso vai ser tanto pela forma quanto pela textura do material pela posição do material então a gente tem que ter conhecimento teórico sobre essa formação sobre essas unidades sobre a gente sobre a dinâmica sobre o tipo de evolução dessas unidades para poder identificar as relações de forma e processo então você já começa a identificar qual é a dinâmica daquele trecho do canal a partir das unidades que aquele canal tem identificar da forma geral porque os canais são diferentes porque eu tenho essa diversidade entre esses trechos explicar os controles dessas diversidades então identificar os diferentes tipos de rios diferentes tipos de trechos fluviais assim diferentes tipos de estilos de rios e identificar o porquê eu tenho essa diversidade fluvial e identificar como é que essa diversidade está se relacionando com uma bacia como um todo então dentro da bacia porque eu tenho os trechos diferentes qual a influência desse trecho com o resto da bacia então identificar a relação da diversidade com o contínuo fluvial e realmente para finalizar só para dar um exemplo para vocês mas está indicado entre os textos esse trabalho está indicado entre os textos indicados para a disciplina certo? na verdade um artigo já foi aprovado que vai sair na Finisterra portuguesa de geografia e que não foi publicado ainda mas ele está aprovado deve sair no próximo volume mas também você pode encontrar essas informações na minha tese que eu indico também como um dos trabalhos que vocês podem ver sobre estilos fluviales especificamente tem a indicação de estilos fluviales do semiário pernambucano então eu trabalho com a bacia do semiário no área de enclave subúmido então a gente tem o topo da bacia a área mais alta da bacia vai estar lá vai estar no área subúmida com mais de 1.000 metros de altitude e vai descer até a depressão sertaneja com 400 metros de altitude pouco mais de 400 metros e dentro dessa bacia a gente tem estilos de rios diferentes a gente classificou vários estilos de rios canais canais de leite fluvial daquele fluvial de cabeceira canais de garganta de vários preenchidos conservados canais de contínuos arenosos etc então a gente tem vários tipos de canais vários estilos fluviais e para cada estilo fluvial desses eu vou passar rapidamente que aí vocês depois como eu falei para vocês depois vocês falam com calma e conseguem ler tranquilamente e aqui a gente conseguiu isso aqui também deu outro artigo que a gente está escrevendo quais são os estilos de rios canais de capceira canais de vassoroca canais de garganta canais de vale aluvial de vale preenchido intacto conservado de canais descontínuos arenosos etc qual é qual a porcentagem na bacia qual a unidade de paisagem qual a configuração de vale equações unidades geomórficas primárias qual a geometria do canal qual é a textura do leito qual o tipo de vegetação associada etc certo então você tem todas toda essa classificação resumida mas também você tem todas as informações detalhadas com o mapeamento para cada um dos canais para cada um dos tipos de canais as imagens caracterizando esses canais também é uma matriz de informação que você tem configuração do vale configuração de planta textura de material do leito unidades geomórficas comportamento do rio os controles etc e você tem isso para todos os canais então depois vocês com calma podem parar tanto ler o artigo como também pegar só o slide e avaliar com as suas cartas diversificações desses canais então tem isso para todos os canais vou passar rapidamente então você tem por exemplo os canais contínuos eu tenho um trecho de canal depois eu tenho outro trecho eu tenho pequenas áreas alagadas etc e você tem todos os canais desses estilos fluvial para o semiárido então é basicamente isso que eu vou trazer para vocês sobre a diversidade fluvial essa foi só para dar um exemplo para vocês e a gente vai voltar muito a falar universidade fluvial na parte prática da disciplina tanto em campo quanto na preparação para a câmputa e também no processamento dos dados objetivos em campo nós vamos ter um foco muito forte nessas classificações fluviais então é isso terminando essa aula a gente vai ter uma próxima aula para falar um pouco sobre evolução fluvial e comportamento para depois que vai ser nossa última aula teórica para ir para as atividades práticas